Vamos me transformar, vamos me transformar galera Só falta ser isso né, aí você tá me tirando De volta com Darkness Refin, eu sou o Rossi e sejam muito bem vindos No último episódio, nós checamos os quartos Eu vou até ver se eles estão checados mesmo, porque eu acabei perdendo né, com aquela parada lá Aqui eu acho que não tem nada mesmo Eu não tenho a mínima ideia do que eu tenho que fazer com esse pincel e esse thinner aqui Não faço ideia Então, vamos fingir que tá saindo, que aí eu converso com o maluqueira lá né Ah, deixa eu só ver uma parada Ah, não dá velho Vai que dava né, sei lá Tá, vamos lá falar com um doidão quando eu tinha falado antes Quer dizer, eu tinha falado antes, mas deu errado Lorraine Eu não tô esperando você tão cedo Você não pegou a nota? Ele tá me encolhado Mas quem é ele? Ele parece que me conhece, mas eu nunca o conheci antes Por que ele parece me conhecer? A nota Deve ser aquela que eu achei na minha casa Tá, vou falar não né, porque tipo, não vi a nota Estranho Ele não te entregou? Quem entregou, porra? Não Não Isso é por isso que eu vim aqui Caso, em caso de errado Não tem nada de errado O encontro Ih, como assim? O encontro vai ser no mesmo lugar de sempre Espere Ah, falei, ó, ele dá a chave pra gente Tipo, ele falou pra eu esperar, ele vai me dar a chave Tá, eu falei, é hora de dar o fora Que isso, é que louco estranho, cara, que louco viagem Fui embora Ele me reconheceu Mas como Eu nunca tinha visto ele antes Como ele me conhece E de onde ele veio Eu chequei todos os quartos É, então ele tava em algum lugar secreto O Corvo ainda tá aqui, por incrível que pareça Vamos ver aqui Ahn Tá, vamos falar desse cara aí, galera Esse cara me conhecia E eu quero deixar uma nota aqui Que ele tá me chamando de Lorade Lorade Eu fui pesquisar Pra mim não era eu Mas é a gente Lorade é o nosso personagem principal Ele chama Howard Alguma coisa Howard W. Lorade O W Roger Walter Sei lá, eu acho que é Walter Não tenho certeza Mas é Howard Lorade Que chama Isso aí eu tive que ir lá no primeiro episódio E vi na porta Na porta do nosso quarto lá Do sanatório Lá tá escrito HW Lorade Aí eu percebi que era a gente Porque eu não me lembrava disso Então é o seguinte Ele nos reconheceu Ele nos deu a chave Então a gente tem que voltar nessa casa Mas eu acho que não agora Eu vou ver aqui a dica que tem aqui Que essa dica aqui é pra ver Porque dá pra combinar ela, né Procure na cabana Com cuidado O cara estranho Ele deve ter vindo de algum lugar Eu tô pensando aqui Provavelmente ele veio daquele Alçado Não, ele veio de cima Ele veio de cima Certeza que ele veio de cima Então ou seja Tem alguma passagem secreta Lá em cima Vamos ver se eu consigo voltar pra lá Ah tá Eu devo voltar depois É Melhor eu voltar depois Vamos vazar daqui Não tem mais nada pra olhar aqui não Não tem Vamos embora galera Opa Ah aquela lá A floresta galera Muito assustador Eu lembro de rumores Deixa eu ler de novo Lembro de rumores Sobre alguma coisa noturna Muito assustadora E parece que vem das montanhas Na floresta Nas colinas É Que coisa assustadora Será que é essa Meu Deus Eu devo esperar até amanhecer Eu acho Não Eu li direito Eu tava tossindo Tô começando a ficar doente Que merda Começando a pegar frescurite Ó Foi pra casa Pô me sinto exausto Cara Esse cara Você dormiu dois dias seguidos Como você se sente exausto Ele falou que é melhor ele descansar um pouco Mas Que isso Cara Esse cara aqui é o cara mais cansado Da face da terra Eu faria isso aí Tudo que ele fez nesse dia aí No pique Tá ligado Tô zoando Nem tanto Vamos ver o relógio Que eu falei que eu ia tomar nota 10 e 11 Deve ser 10 e 11 da noite Provavelmente Vamos ver se tem alguma mensagem Zero mensagem Se ninguém se importa comigo Tá tremendo Minha vista tá meio tremida Será que é porque eu tô cansado? Vou lá no banheiro Lá no banheiro Ah eu me sinto tão cansado Nossa Ele tá prestes a desmaiar galera Eu não sei se vocês estão percebendo aí Ó Mas olha a tela tremendo Olha o bajur tremendo Tá vendo? Consegue perceber aí? Bota full screen aí Que vocês conseguem Ai Só falta ter outro pesadelo Cara Aí você tá me tirando De grande Pesadelo Número 3 Onde eu estou? É tão bonito aqui A vista Vista do nada Tá É Ele tá achando bonito aqui Que não tem porra nenhuma Eu tô no meio De uma Vamos analisar Aqui onde eu tô Tô no meio De uma cratera Que não tem absolutamente nada No meio do Oceano aberto Cara Isso aqui Opa O que é aquilo ali? Um sol Só que tá Tá escuro Tá parecendo que Olha Vai ter Eclipse Algo está errado Eu me sinto diferente Ih Vou me transformar Vou me transformar Galera Só falta ser isso Você tá me tirando Se eu transformar no lobisomem Vai ser Vai ser chato Eu não vou curtir o jogo não Na boa Opa Que isso Cara É Esse aí foi o pesadelo mais Foi mais de leves Né Foi mais de leves Foi só o eclipse Lá e tal Uma viagem Vamos levantar aqui E ver que horas são Ah O que aconteceu comigo O que O que significa Esse sonho Era tão vívido Sei lá o que Eu estou começando A ficar cansado disso Que horas são? Eu deveria Checar a cabina A cabina Cabana 10 e 11 Exatamente o mesmo Horário de antes Foi meio mal feito Esse relógio aqui Galera Na boa Eu acho que Aquela hora Que eu cheguei aqui Não era pra eu ter Olhado no relógio Era pra eu ter Olhado no relógio Depois Porque Eles não pensaram Nisso na hora Que alguém podia Olhar o relógio Talvez seja isso Mas sei lá Não é possível Não ter passado um minuto Então vamos lá Escureceu Então vamos lá Na cabana Eu deveria levar Uma arma Mas Eu acho que nesse jogo Não vai ter como atirar Sei lá Isso é estranho Atirar nesse jogo Apenas o silêncio Adormecente Blá 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 Eu acho que ele foi pra lá sozinho Eu deveria ter adivinhado Ih Parece que as luzes lá de cima Estão acesas Ah Parece que tem alguém aqui Tá Eu tenho duas opções Checar alguém Checar esse lugar Com as luzes acesas Que parece ter alguém Ou não Checar esse lugar Eu não vou checar nem fudendo Você tá é crazy Malandro Vamos ver o que eu faço Então Vamos ver o que eu posso fazer Então né Então Voltei pro meu quarto Aqui né Vamos ver que horas são Se for 10 e 11 11 e 11 Passou uma hora Caralho Tá tremendo ainda Eu vou lá no banheiro Ver se tem remédio Pra me tomar Isso tá é louco Tem que tomar remédio Com os caras desses Minha Minha cabeça tá girando Eu me sinto Doente É melhor Descansar um pouco Que isso cara Você já deu um cochiloso O que que tá acontecendo Será Olha o quarto pesadelo Vamos ver o que que pega Parece que eu vou sonhar com a mesma coisa Eu creio Eu gasto até gasolina Opa Diferente Tá diferente Tô dentro de uma caverna De gelo Que isso Estou congelando Tem uma coisa estranha ali Cara Eu devo ir lá Ou eu devo sair Eu vou checar Aquela planta ali Pterodátila ali Parece uma ave Parece ser de outro Sei lá Que que é isso Hein doido Isso ainda tá parecendo Ser planta Não cara Parece ser algum tipo De artefato Porque esta coisa Parece que é um instrumento Isso Parece que é um instrumento Parece que é um instrumento Parece que é um instrumento australiano Será Será que é isso Parece muito antigo Ah Tem uns buraquinhos Pra meter o dedo Ó Vou colocar nesse aqui É Claro né É óbvio Vamos fazer uma música aí Cara Isso parece Me dá arrepios Chilling Vamos ver Ah Tá fazendo barulho Ó galera Não sei se dá pra vocês ouvir aí Mas Tá fazendo um barulho Bem escroto Vamos tocar uma música aqui Não sei se dá pra vocês Não sei se dá pra vocês Curtiram? Curtiram? Curtiram o som aí que eu tirei? Curtiram? Curtiram o som aí que eu tirei? Opa Vamos ver que porra é essa aqui Ah, se tá tirando que eu vou ter que fazer uma música, cara Não entendi isso aqui, não Não vou entender isso aqui nem fudendo É, hoje vai rolar corte no vídeo, hein, galera Vamos ver Eu não consigo botar isso pra pensar, não, cara Oh, cara, pega aí, por favor Parece ser uma antiga, antiga tábua Tábua não, é Não sei que porra que eles chamam Os trem que eles escreviam na pedra, tá ligado Não esqueci o nome É tábua é alguma coisa, né Tá, aqui tá algum segredo, mas eu vou sair lá pra fora primeiro Deixa eu dar uma olhada aqui na volta Opa, tem mais um pedaço aqui, ó, galera Tô te falando Uma combinode aqui na parada Ih, mas não parece Não parece combinar não, hein, galera Parece incompleto Vou ter que achar mais peças É Sabia que aquele pesadelo tava Aquele lá do eclipse tava muito fácil Ali, ó Ah, as peças tão tudo espalhado aqui, cara Vou pegar essas peças aí, cara Vou montar o quebra-cabeça aqui, galera Acho que agora tá pronto, hein, não é possível São quatro peças, normalmente são quatro coisas que tem que pegar Ainda parece incompleto Vou ter que encontrar mais peças Que merda, cara Ó, se vocês viram aí Eu não vi ainda Eu mongoliei, hein Desculpa Ó o pá Tá aqui, ó Tô te falando Que eu tinha mongoleado Aí, ó Eu vou lá fora Na boa É, tá muito frio lá fora Não vai rolar Galera, eu vou ter que tocar uma música Uma música massa aqui pros antigos, ó Porque eles tão querendo, né Tão querendo que eu toque Parece Vamos ver Segundo Segundo Terceiro Primeiro Segundo Primeiro Segundo Quarto Terceiro Primeiro Segundo Primeiro Ah, se for isso aqui, né, véi Galera, eu vou ter que anotar aí Porque senão eu não vou lembrar nem fudendo Pegou um papelzinho aqui na minha gaveta Que bagunça Sem ponta essa porra Aí não, véi Não me faça cortar o vídeo Por causa de uma caneta não, cara Galera, eu vou ter que cortar o vídeo Pra procurar uma caneta aqui em casa É, na moral Já volto aí rapidão, hein, galera Beleza, galera Anotei o bagulhoso aqui Então vamos tocar, né Calma aí Antes de tocar Deixa eu fazer um negócio Deixa eu ver como é que tá os níveis aqui de 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 sound Pô, tá quase no mínimo, hein, pô Music tá bom Ambiente Nossa Diminuiu pra caralho Que porra é essa, véi Deu uma diminu... Do nada, véi Tá, vamos deixar assim Vamos aumentar um pouquinho essa música aqui Que aí vocês vão ouvir o... Vocês vão ouvir o... O instrumento ali cabuloso Vamos lá Vamos tocar então Aí vocês me dizem o que vocês acharam aí da música, né Vamos ver Vamos supor que aqui é o 1 e aqui é o 4 Se não der eu faço o contrário Aqui é o 1 e aqui é o 4 Mas faz sentido aqui começar pelo 1, né Se não começar... Que sociedade é essa que não começa... Do início aqui da parada Então vamos tocar, vamos tocar Render Jimena E aí CRIME CRIME GIVE Aí, eu botei fé. Aí, eu botei fé. Que porra que tá acontecendo, velho? Aí, eu botei fé na minha música, velho. Ai, acordei. Que sentido que tem aquilo? Eu me sinto tão cansado. Por que esses pesadelos estão acontecendo comigo? Eu estou ficando louco. Eu me sinto exausto. Toda minha energia está coisada, sei lá. Não deu pra ler. Tá. Parece que eu cochilei mais uma vez, tive um pesadelo e não me senti descansado. Eu ainda continuo cansado. Por quanto tempo eu dormi? Vamos ver. Que isso? Tava de manhã? São 13 de novembro. Que isso? Eu dormi por três dias? Galera, tá acontecendo alguma coisa aí com um doidão, hein? Não sei o que que é. Só pode ser magia, velho. Porque... É, galera. Só pode ser magia. Porque é o seguinte, né? Tempo perdido. Tempo perdido. Mais um tempo perdido. Quarto dia. Dia quatro, né? Dia quatro, não. Quarto dia. Tá. O que que vocês tem a dizer a dizer sobre essa perda, esse sono profundo dele aí por vários dias e não se sentir cansado, descansado. Então... Na minha opinião... Foi alguma coisa... Depois que nós... Descemos lá no porão do... Do Clark. Clark Phil. Uma coisa aconteceu ali que... Ele ficou louco. Ou ele... Sei lá... Ele cheirou a parada lá cabulosa. Sinistro lá. A parada. Mas não estaria fazendo efeito até agora. Ou seja... Isso aí que tá acontecendo com ele é totalmente... Psicológico. Ou sobrenatural. Então, mais pra frente nós vamos descobrir isso. Eu vou deixar vocês com curiosidade. Eu espero que a música não esteja muito alta porque eu aumentei lá. E minha voz esteja boa pra se ouvir. Se não, vocês me desculpem aí. E... Eu vejo vocês no próximo vídeo. Dê o like, o favorito. Siga e curta no Facebook e Twitter. Que tá na descrição. Porque por lá, as atualizações são melhores. Um abraço a todo mundo. E até o próximo episódio de Darkness with Film.